O avô sonhou com pulgas? Então, provavelmente, alguma coisa está tomando ali a alegria do seu dia a dia. Tem uma pessoa que sonhou com pulgas e ela compartilhou conosco. Diz o seguinte. Sonhei com a minha cachorra com milhares de pulgas do tamanho de piolhos. O senhor poderia me dizer sobre esse sonho? Gratidão finaliza a internauta. Bom, para você ver no seu sonho que o seu cão de estimação está infestado ali de pulgas, é porque amigos próximos ou familiares estão se comportando de uma forma nociva. Está difícil para você manter o equilíbrio e ficar de boca fechada. O que pode representar essas pulgas no cão de estimação? Pode representar alcoolismo, pode representar drogas aí de toda a ordem, pode representar mentiras, fofocas. As pulgas, nesse caso, elas estão representando os vícios nocivos das pessoas ali do seu convívio social. Podem ser, inclusive, familiares seus. Então, alguma coisa está afetando você indiretamente. Por quê? Porque quando os nossos animais de estimação estão irrequietos, nós também não estamos em paz. Então, algo está perturbando você, algo está tirando a sua paz. E, da mesma forma que as pulgas podem passar do cão para o mobiliário da casa, tirando o desconforto da família e ameaçando o bem-estar, então, da mesma forma, você tem ali uma ameaça em potencial. A conduta de terceiros ameaça o bem-estar da sua família, ameaça o bom convívio. Então, infelizmente, é preciso tomar providência, é preciso atuar positivamente para resolver o que está para resolver. E, muitas vezes, as pessoas não gostam que a gente fale, mas a gente precisa ser franco, a gente precisa ser muito verdadeiro para que tudo dê certo ao final. Então, qual é o meu conselho para uma pessoa que viu muitas pulgas no seu cachorro ou no seu gato de estimação? Que fale abertamente, mas com muita educação, com muito carinho para não ofender ninguém. Caso você perceba que alguém está mentindo para você, fale. Caso você veja que a pessoa está utilizando drogas, fale para ela que aquilo não é legal. Você precisa ser verdadeiro, precisa ser franco. Você precisa tirar do seu cotidiano coisas prejudiciais, que indiretamente estão, sim, afetando a vida doméstica sua. Eu tenho aqui em cima, no card deste vídeo, uma playlist de sonhos com cães. Também convém dar uma olhada nessa playlist, porque você pode aumentar muito o seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tem também o link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua busca, porque torna a sua pesquisa bem ágil e bem prática. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.